Olá pessoal, então como prometido aqui estão os topos que eu estava fazendo já terminado, olha que gracinha que ficou a Antonielli, fiz esse aqui da Patrulha Canina da Isabelle, olha quanta bolinha em biscuit que eu fui colando uma a uma, quem vê pensa que é fácil né gente, mas não é viu, mas amei fazer a primeira vez que eu faço assim com personalizado, que é essa parte em papel, papel grosso e o biscuit misturado né, e também é do tema circo dos gêmeos Felipe e Vicente, também fiz da mesma maneira, olha como ficou bonito né, e o término da Sara gente, olha coloquei a coroa, os balões, olha que coisa mais linda né gente, vocês gostaram? Eu amei! E aqui, aquelas primeiras anjinhas que eu tinha feito, há uns 10 vídeos atrás, a mãezinha pediu mais 2, que ficou faltando ali no dia, eu fiz mais 2 aqui, e aquelas outras 8 que eu estou fazendo um pouco diferente, ainda está em andamento, mas é isso, queria mostrar para vocês, olha que coisa mais linda! Então, estou aqui, pessoal, trabalhando bastante, graças a Deus, todo dia tem alguma coisa para fazer né, às vezes são trabalhos simples, de 4, 5 reais, de 20, mas graças a Deus, todos os dias tem alguma coisa para fazer né, então eu vou trabalhando dessa maneira né, de acordo com as encomendas e com as datas, né, e aí gente, mais uma vez, porque eu ainda estou descobrindo gente, o caminho do ouro né, eu tentei já fazer vários tipos de vídeos, para ver se algum viraliza, se realmente o YouTube coloca ali naquela situação, para todo mundo vir a assistir, eu conseguir inscritos, então ainda não consegui essa façanha né, e do meu jeito eu vou tentando melhorar né, então eu percebi que as aulas de biscuit não deram certo de jeito nenhum né, continua sempre as mesmas pessoas, os donos de canais, vindo aqui me assistir, dando aquela força de sempre, e eu vou, faço a mesma coisa, às vezes ali, por semana, é 100, 150 pessoas, que eu vou assistir, para fazer a mesma gentileza que fizeram comigo né, e isso está tomando muito o meu tempo, às vezes a gente fica estressado, triste, por não ter dado certo né, então eu vou tentar mudar mais uma vez, a maneira de trabalhar, vou fazer alguns vídeos sem falar né, vou fazer alguns vídeos ligeirinho, mostrando o passo a passo, do começo ao fim, ali em 4 minutos, 5 minutos, vai ser vídeo somente com música né, e mostrando ali o passo a passo do meu trabalho, porque às vezes gente, eu não consigo gravar né, tá ali realmente fazendo, se tivesse dado certo, eu ia me esforçar mais, e fazer as aulas de verdade, se realmente viesse inscritos, seguidores, que quisessem aprender a fazer o biscuit, mas eu vejo que só tem os amigos, os conhecidos, que vem, roda o meu trabalho, para me ajudar né, às vezes não conseguem assistir tudo, por não gostar né, do nicho né, não são obrigadas, então aqui gente, olha, eu estou fazendo, aqui vai ser um palhaço, tá, daqui a pouco eu vou colorir, vai ter umas bolinhas coloridas aqui, o sapatinho vermelho, a luva branca, a cabeça aqui do palhaço, vai ter toda a coisa toda né, aqui é o começo do leão, aqui eu já fiz a juba, vou estar colocando aqui a cabeça, vou fazer todos os esquemas, aqui é a bola, aonde eu vou estar colocando esse, é, esse elefante, aqui vai ser uma das pernas do elefante, essa aqui vai ser a outra, que ele vai estar em cima da bola, aqui vai ser a cabeça né, aqui vai ser os bracinhos também, tem muita coisa pela frente, que eu vou estar fazendo, e depois mostrando pronto, e aqui tá o macaco, deixa eu colocar pra cá esse, esse aqui é o macaquinho, aqui a cabeça, que ainda lógico que falta fazer aqui a carinha do macaco né, vai estar colocando, vou colocar aqui nesse ferrinho, e aqui que ele vai estar segurando, que é do tema circo né, e aqui ele vai estar segurando esse aro com bolinhas né, depois de fazer, deixar ele pronto, secar bem aqui, eu vou estar colando, que é o tema circo, e, então, tô fazendo, né, dá muito trabalho, às vezes a pessoa acha, ah, eu só quero um, uma coisinha, mas as coisinhas dão trabalho, que eu fiz aqui o corpinho, a mãozinha, o pezinho, deixei secando, fiz aqui o casaquinho né, aí fiz a cabeça, só que eu não posso montar agora, senão ele, ele amassa né, a mesma coisa aqui, eu tô fazendo a cabeça longe, fora né, pra depois, quando secar bem, eu colocar a cabeça aqui, pra complementar com o cabelo, o chapéuzinho né, do palhaço, e aqui ainda falta bastante coisa do leão né, e o elefante também, vou deixar secar bem, aqui, é, aqui, onde que tá, que eu coloquei, meu Deus, sumiu já, ah, tá aqui, aqui eu cortei mais ou menos arredondado, que aqui vai ser, ah, onde o leão vai tá, é, é um, um tipo mini palco, onde o leão vai tá aqui em cima, que ele vai tá fazendo um negócio também, então, esse aqui eu faço, às vezes, pra não ficar a peça tão pesada, eu uso isopor e revisto com, com a, a massa né, então, é isso que eu tô fazendo, tô fazendo essas bonequinhas também, como aplique, pra, pra uma cliente, que é, pra escolinha da, da, da filhinha dela, e é com a roupinha, com a cor da, da, da escolinha né, então, eu vou, tô fazendo esses apliques, e tem mais algumas coisas, que, que também, eu estarei fazendo, no decorrer, é, dos dias, mas, eu vou estar mudando, mais uma vez, é, pra ver se, se, em algum momento, eu vou ter sorte, também, nesse YouTube, é, graças a Deus, que eu vi muitos amigos crescendo, desenvolvendo, tendo sorte, agilidade, competência, seja o que for, que é, que a pessoa use como nome, né, mas, é muito lindo, o crescimento das pessoas, e, eu também, quero crescer no YouTube, e, eu estou me esforçando, da maneira, da minha capacidade, da maneira, que eu consigo, né, cada qual, tem a sua inteligência, a sua maneira, de pensar, de agir, e, 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 o que eu peço, a vocês, é, que me ajudem, enquanto, é, eu tô aqui, às vezes, meio, meio, na corda bamba, então, eu peço, o apoio de vocês, pessoas, que já me conhecem, ali, há tantos anos, né, tanto aqui, na plataforma, como, na, na vida, particular, que já me conhece, que são parentes, e amigos, de, de longa data, peço, que, que me apoiem, ainda, continue me apoiando, enquanto, eu não consigo, o meu público, os meus seguidores, tá, e, mais uma vez, eu peço, pra vocês, quem tiver condições financeiras, 2,99 por mês, 2,99 por mês, entre como membro do meu canal, por favor, vocês vão estar me ajudando muito, eu agradeço, do fundo do meu coração, as sete pessoas, que são membros do meu canal, vocês fazem toda a diferença, mas, eu preciso, que esse número, ele se multiplique mil vezes, pra que eu possa, realmente, vencer, é, ter o meu, o meu espaço, dentro dessa plataforma, meu, muito obrigada, fiquem com Deus. Amém. Amém.